Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Ciro Cruz. Estamos aqui para mais um episódio de Cronocross. Cronocross, meu amigo. Vamos indo aqui. Estou com o Nick no grupo. Como eu disse para vocês, eu ia... Né? Como é isso? Resolveu que minha cara era bonita. Se você estiver sem vida, tá? Aproveita para encher. Vai precisar. Caralho, esse bug não quer morrer direito nenhum. Aí. Beleza, se você não pegou a luta com esses bichos, pegue agora, tá? Beleza, vamos andando aqui. Vai pegar uma luta. Dragoon, esse caminho leva para Vibe Manor. Qualquer que seja o seu motivo, eu não posso deixar passar. Ele parece maior lá em cima do que embaixo, né? Eu sou o Zoa, um dos quatro devas da Caça a Dragoon. Isso vai ser interessante. Você deve ser o Surge. Os Caça a Dragoon, tá? É o Karsh, o Zoa, a Merge. Merge? Merge? Eu não sei como é que fala o nome dela. Acho que é Merge. Aqui, nesse começo, vai ter um tutorialzinho, tá? Bem qualquer bosta. E beleza. E beleza. Vamos lá. Vamos acabar com os que estão dos lados Nós acabamos com os dos lados, tá? Porque eles ficam usando a habilidade de Buff, né? Buff e debuff e isso nesse jogo é uma carniça. Ok, vamos bater no Zoa. POPPER BOX Dragon Rider Se esse tipo de coisa acontece, não tem o que fazer. Porque aí o boneco foi para ser alvo. E aí tem o que fazer. O ideal é dar load e fazer de novo. Mas como eu estou gravando, para mim, o download não é uma boa ideia. Não tem o que fazer de novo. Olha aqui. Vamos dar Piffer nele. Errou. É outro motivo... Às vezes para dar load. É isso aí. Ok. 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 De load. Tenta completar todas as quests com a vida inteira. Ok. Eu vou deixar você passar. Nos encontraremos. Aqui. É mesmo. Pegou mais um rio. É... 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 É o... Coisa que não tem nem... É. Bom. Vamos entrando aqui. Mas é uma bomba. Eu recomendo não gastar muito tempo pegando a luta com esses bichos, tá? Porque eles são realmente frustrantes. Aplausos Beleza. Agora que o bicho morreu, é só você vir e colocar isso aqui. Beleza. Eu vou dar uma acelerada aqui porque isso aqui demora. Porque a gente tem que ir andando. Exito esse bicho aqui. Vem aqui, mais ou menos no meio, tá? Beleza. Essa geleca é fraquíssima. Vou dar uma acelerada aqui porque essa luta é mais uma luta genérica. Certo com a kid, porque aqui toma muito dano. Certo com a kid. Certo com a kid. Certo com a kid. Beleza. 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 Aqui, tá? Nós temos coisas. Dá para a gente correr dos guarda infinito aqui, tá? Nós vamos vir aqui. Pegar esse item aqui. Turn yellow. Agora que agora a gente pode pegar os turn. Certo? Vem aqui, assim, meio quietinho, tá? Espero o cara dar uma andada. Espero ele sair do... Do range de visão. Não. É... 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 É o pequeno baú antes, hein? Não. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos jogar sem isso, tá? A chave aqui era que a gente pegava um Rainbow Shell Se for, talvez seja depois Tipo, se fizer uma segunda vez Se tiver que fazer uma segunda vez, não farei Tem um lugar aqui que tem um baú, mas não é onde fica Beleza Entra agora Agora a gente já pegou a chave Beleza Mexe nisso aqui Entra aqui Turn, zero, zero E cai aqui Intrusos Vamos passar pela segurança Eu queria que vocês caíram num golpe como esse Nossa, quanto tempo eu fiquei preso nesse mapa, velho Nossa Covarde Não, não liga Abre isso Vou descer o cacete mesmo O cara caíram no papinho Da mina É uns energúminos mesmo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Que o cacete Que ele cura todo mundo Tá Ainda não se preocupa em... A ideia aqui de não acertar as voltas atrapalha bastante. Uma coisa que demora pra gente pegar é a arma nova. Demora demais nesse jogo. Uma curiosidade é que esse é um dos poucos jogos que dá pra zerar com a arma inicial. Você não precisa nem trocar. Porque como o jogo funciona pela base do seu nível, né? Então agora vamos apertar X aqui. Beleza. Desce aqui. Pegamos aqui. Mimic. Tá? Esse aqui primeiro, se não me engano, é esse aqui. Mimic. Mimic. Aqui onde ele tá, tem um item, tá? Ele falou que perdeu a chave e tudo mais. Beleza. Aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Vem sempre no canto, tá? Do mapa. Aqui a gente vai ter o Glenn. A gente falou que quando ele vai sair andando. Aqui vai ter um item. Dragão Nona. Vou colocar aqui no... No Search. Aqui. Aqui. Não. Pode trocar o Silver Loop, tá? Aqui que é melhor. Aqui nós temos o Korsh. Korsh, não. Orch. Tem lugar que a gente só vai ter acesso depois, tá? Então por isso que não dá. A gente sai por essa porta, certo? Vem aqui. Aqui, ó. Tá trancado. Entra aqui. Aqui. Aqui vai ter um save point. A gente vai salvar. Aqui onde o cliente tá, você aperta nele. Aí você dá uma afastada e vai sair. A hora que você apertar aqui, ó. 4 pra direita, 4 pra esquerda. Então é 44. 44. Não é bem 44, né? 44. Revive. Do amor de Deus. Vamos equipar aqui no... No Surge. Ô, droga. Eu costumo pôr, tá? O revive do meu jogo, tá? Aqui assim. Inicialmente. Espero ir liberando pra pôr. Por quê? Porque dar dano nesse jogo é mais importante. Bem, agora nós já temos o nosso primeiro a reviver. Reviver no jogo inteiro, se não me engano, são só 3. 3 ou 4, alguma coisa assim. Ó. Aqui, nós vamos entrando nessa porta. Certo. Aí a gente vai ter a Healy aqui dormindo. Você fala com ela, ela não fala nada. E aqui é o Minho. Não é está sweep aqui menor. Se ninguém me engano é que é o maior? Não, não é. Não, não é. Pronto. Não. É só Smith umef sequence ali de Box pra back to 수. Já empretar em dinheiro com a skillset no T-Box. É claro, é engraçado? Ricanos não são o Value Day Containers. Amém. Não, certo? Que coisa coisa é menor. Não. Vamos. Ele ter aомba de História job CAT. A CIDADE NO BRASIL 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 Aero-sousercut Esse bicho é muito estranho, cara, mas é fofinho Vambora Pode falar com a Lúcia, ela não vai dar mais nenhuma informação útil aqui, tá? Beleza Ela fala que ficou muito interessada, mas não pode te ajudar agora E aí ela fica esperando Espera o bicho coisar aqui Aqui teremos outro item Certo? Aqui nós temos que pegar esse... Deco Shield Colocar aqui E aí 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 Você pode até ouvir mais talentos... Eu vou contar mais coisas boas... Você pode pôr um pouco de ser capaz de bater. Eu vou cair. Você pode exigir o強iro, mas eu posso estar aqui no suficiente. Mas não é o suficiente. Você pode acessar a Bumboa. Bom, eu vou fazer uma boa noite. E como você consegue dormir com essa porta, Um grande 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 grande. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu acho que ele é grande final. Nesse aqui ele já morre. Toma, metaleiro. Agora eu vou aumentar aqui. Agora é só bater. Gravisone. Morre aí, bicho, pelo amor de Deus. Deixa eu morrer agora. Acho que vai dar bosta. Morreu. Todo mundo como? Capenga. Deu por e um. Nossa. Tem muito rio e cápsula. Beleza. Deixa eu tirar a cor daqui. E aqui eu vou fazer um negócio que eu não tinha feito ainda, que é vim gastar esses tablet. Pronto. Diz que dê ruim. Tem armadilhas por toda a parte. Não toque em nada. Não toque em nada. Porcaria. Vai, 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 vai. Aqui. Aqui. Fique-me andando. Tome. Platform. Temé. Orde. Tem uma coisa aqui pra gente mexer, tá? Ô, droga Eu não vou achar mesmo, né? Tem como pegar, tá, gente? Eu não vou lembrar agora Como é que faz, mas dá pra voltar aqui Depois eu faço Vamos entrar aqui A gente vai sair no segundo andar Espero fechar o olho Ai, peguei a luta Gente, esse bicho aqui Ele pode Te fuzilar Não, não! A CIDADE NO BRASIL 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 Então, falou, valeu, até mais, fui! A CIDADE NO BRASIL